Oi gente a xrp tá sentindo essa aproximação da aresta superior da nossa Cunha triangular naquele topozinho de cá de 23 do um a gente bateu 0.43 30 e aí a gente acabou retornando para a linha superior do canal de Keltner é bem provável que na na próxima tentativa de aproximação a gente já deu um beijinho aqui na aresta superior fique namorando para explodir em direção a esses dois topos aqui na altura de 053 podendo bater até 0.55 aqui vai ser o alvo da nossa onda três então foi uma onda um que levou a xrp para 040 uma onda dois que beijou a mediana uma onda três aqui cheia de sub-ondas provavelmente vai buscar esses topos aqui depois uma onda quatro e uma onda cinco para buscar colocar essa congestão aqui que antecedeu esse Mega Dump e que se confunde com o topo da nossa Cunha triangular na altura de 060 e que também se confunde com a base dessa congestão aqui daqui a pouco eu volto com pouca dote Kuzama met que algo frente e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco